é nóis o cara de que to conversando ou uma batedi aqui é só se eu falo com você ô véi, sério você assiste o canal? Ah moleque Ah moleque Essa ficou boa Me senti famoso agora Boa Aí valeu Como que é seu nome? Lucas Vai pro ar mais esse vídeo Ah moleque Ah moleque Ah moleque Ah moleque Transcrição e Legendas Pedro Negri